FALAMOS DIRETAMENTE DA HOLANDA Fora várias partidas da laranja mecânica Vai ser seleção contra seleção, Caio Ribeiro, diz aí o que você espera O grupo de uma seleção sempre tem pouco tempo para treinar, Tiagão Mas são jogadores de muita qualidade e eles vão saber se superar dentro de campo E aí Aplausos Bola rolando para 90 minutos de futebol E assim vai jogar o time anfitrião O time vem organizado no 4-5-1 convencional Cinco jogadores praticamente em linha no meio de campo Não gosto muito desse esquema, Tiagão Congestiona o meio e limita muito o apoio dos laterais Mas pode fazer sentido para manter a posse de bola E não deixar o adversário jogar Vinaldo Strootman Bruma Plassen Está sem marcação e ele vai avançando De Rossi O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem E ele está certo Quanto mais o jogo correr, melhor é Verratti Chega na dividida Bandeira está dando lateral para a Itália Foi bem O professor agora deu a vantagem E depois mostrou o amarelo Perfeito Fez tudo certinho Veio a pressão da defesa Ele se embananou A bola foi embora Calma Capricha esse lateral Perdeu a bola De Cílio Verratti Passe mal feito A bola tem um novo dono Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Nessa dividida A bola sobrou Que boa a bola No pé do companheiro Olha a chance para passar a frente Verratti Verratti De Cílio É isso aí Paciência para rodar a bola Imobili Mas não fez o contato que queria na bola A cabeçada foi para fora Ele deu aquela esticada E até conseguiu chegar nela Mas o contato foi longe do ideal Não rolou Candreva Andréa Belotti Vem a Itália para o campo de ataque agora Bola para fora Bola para fora Desarme Desarme feito De Cílio Imobili Azurra no campo de ataque O adversário tenta se fechar Snyder Snyder Robin Ganha a dividida Classen A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Eles tocaram tanto a bola Que o adversário adivinhou o que ia acontecer Roubou Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Classen Verratti Passe errado Entregou a bola de graça Vai pintando uma boa jogada por aqui Dividida e a bola está solta Opa Eles já perderam a bola Classen Bola passada para o lado O time toca a bola Não se precipita E a defesa acabou com a festa Andréa Belotti Barolo Aparece a defesa no meio do caminho Vai pintar ataque perigoso Cruzamento na área Cruzamento mal feito Vinaldo Boa interceptação A bola trocou de dono Robben Chute bloqueado Chute bloqueado Corte feito Bateu Defendeu o goleiro A jogada saiu A jogada saiu Jansen A chance era ótima A bola não entrou E ele se manda para o ataque E ele se manda para o ataque com a bola Desviou no jogador e saiu para o lateral Ele não perdeu tempo Repousa a bola rapidinho Um lateral rápido para tentar surpreender o adversário Abriu bem o jogo Verratti Chega na dividida Andréa Belotti Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque Foi para o gol Defende o goleiro Um salto preciso Bola retomada Pode pintar o contra-ataque Mais dois minutos de acréscimo É o que quer a arbitragem Era um cruzamento na medida O tempo de bola da defesa foi perfeito Foi bem O professor agora deu a vantagem E depois mostrou o amarelo Perfeito Fez tudo certinho E este é o segundo tempo aqui na Amsterdã Marina Eles tocam a bola Esperam o melhor momento para dar o bote Estava tudo indo bem O toque de bola fluindo Mas o adversário foi lá e roubou a bola Se empolgaram Strootman Ganha a dividida Verratti Blind Vinaldo O jogo segue e levou vantagem Está certo o árbitro Thiago Cruzamento era cheio de veneza Não pode perder Para tirar o empate O time tenta de todo jeito possível Passar a frente no placar De Rossi Devolveu rapidinho Dividida E a bola ficou livrinha ali E o outro time Pega a bola Bateu direto Defendeu o goleiro Ficou com ela Imobili Direto para o gol O zagueirão estava no lugar certo Snyder É isso aí Paciência para rodar a bola Chega na dividida Verratti Falta Está certo o juizão Azurra no campo de ataque O adversário tenta se fechar Cruzamento na área E não era bem esse O cruzamento que ele queria fazer A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Aí ele deu no colo Da defesa E a zaga corta o cruzamento Sem problema Verratti Imobili Vem a Itália para o campo de ataque Agora Arriscou para o gol Ela bate no travessão O goleiro evitou aquele Que seria o primeiro gol do jogo O professor deixou o jogo seguir E acertou Thiago O time levou vantagem Dost Boa troca de passes A bola está indo de pé em pé Perto da área Está difícil de achar espaço Para finalizar Tem espaço Bateu para o gol O gol não sai O jogo continua empatado Vamos ouvir do Caio Ribeiro Se foi lance para amarelo mesmo Foi sim Thiago O árbitro acertou Dando a vantagem Na hora da falta Ninguém pode reclamar De absolutamente nada O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Pressa nenhuma Para finalizar a jogada O time vai fazendo a bola rodar O técnico do time da casa Vai mexer no time Vai mexer no time Snyder Vai pintando uma boa jogada por aqui Dividida e a bola ficou livrinha ali E eles já recuperaram a bola Bem rápido Estão tentando reagir E ele fez o desarme Acabou cedendo o lateral Robin O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Olha só Rodar a bola assim Não vai adiantar nada Bola com a defesa agora Candreva Nessa dividida A bola sobrou Barolo Clássico 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 De Rossi Vai pintar ataque perigoso Desarme firme Ficou com a bola Dost Clássico Clássico Boa abertura de jogo É muito passe E nenhuma objetividade Ganhou de cabeça E tá dentro da caixinha Gol Tinha emoção reservada Pro fim do jogo Caiu É impressionante Tinha cheiro de empate definido Mas o time foi buscar no finalzinho Já tava na hora Saiu o primeiro gol do jogo Nós só temos mais 5 minutos de jogo 5 minutos pra empatar 5 minutos pra segurar esse resultado Barzali Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Ele não tá sozinho não Interceptação sensacional na lateral Ótimo posicionamento O estádio vem abaixo E o time da casa Precisa aproveitar esse momento Momento crucial do jogo Tiagão É hora de segurar a vantagem Pra comemorar a vitória Dois minutos de acréscimo Vem aí Chegou firme a defesa Se o time ainda quer o empate A hora é essa O jogo tá acabando Olha a bola na área E o cruzamento Não deu certo A bola tá nas mãos do goleiro Fim de jogo E só vimos um golzinho Por aqui hoje Caiu O pessoal vai dizer Que o placar Não importa nada Em amistoso É isso mesmo? Mais ou menos Qualquer derrota Acaba deixando uma marca E mudando um pouquinho O vestiário O ambiente do time Caiu O que você achou Do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele chamou a responsabilidade E meteu o gol da vitória Jogou bem, Tiagão E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL